Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje iremos falar a respeito de financiamento pela BV Financeira, ok? Se você quer conseguir seu carro com aquela facilidade, está aí para você a BV Financeira que está com ótima taxa de liberação de financiamento, tá bom? Então, antes de começarmos, antes de compartilhar com vocês aqui o print já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta aqui do canal, né? Se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos e contas digitais. Então, se você gosta, já deixa aí seu like e aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá? O link vai estar no primeiro comentário fixado para você participar em traje de forma totalmente gratuita. Bom, meus amigos, a BV Financeira é um dos bancos que tem a maior facilidade para estar aprovando aí financiamento de veículos, isso mesmo, galera. Eles têm uma análise assim bem bacana, tá? Dificilmente você vai ser negado aí no financiamento da BV Financeira. E olha que tem muitos clientes que têm taxa de juros aí bem legal, tá? Bem baixinhas aí que acaba não sendo tão salgada em relação à concorrência, tá? Sem enrolação, eu tenho a tela para você o print, né? A respeito aqui é de um inscrito do nosso canal que conseguiu um pré-aprovado aí na BV Financeira. Financiamento de veículos. Quer comprar ou trocar de carro? Conheça algumas vantagens de financiar com a gente. Seu valor pré-aprovado é de até R$ 72.900,00. Sujeito a análise. Escolha o valor das parcelas e você pode definir o valor mensal que cabe no seu bolso, tá? Então, esse cliente aí já tem esse pré-aprovado, né? Segundo o banco, informa que ele está sujeito a análise, tá, galera? Porém, se ele for atrás de um veículo e fazer toda a simulação, ali com certeza já estará disponível ali o processo, né? Para finalizar a compra, ok? Então, é show de bola, tá? E aí você pode estar ligando também para o banco, solicitando uma redução a mais aí nos juros, né? Das parcelas, né? Se você achar que está um pouco alta a questão de juros, você pode entrar em contato e solicitar aí uma reanálise na taxa de juros, tá bom, galera? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você já conhecia a BV Financeira, né? Se você já ouviu falar aí do financiamento de veículos, tá? Se você já tem também algum financiamento, deixa aqui nos comentários. No demais é isso, galera. Essas informações a respeito da BV Financeira, ok? Se você está interessado em entrar no financiamento, não tem aquela grana toda para comprar à vista, abra sua conta na BV, e entre em contato aí com o suporte deles, tá bom? Com certeza pode dar bom para você, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.